Hoje nós voltamos pro colégio! Uh! E vamos desmascarar todos os mitos da... Escola! Começando! O que vocês estão fazendo aqui? E falaram que tem um tipo de bola que é proibido você chutar. Oi, amiga! Mais bem! Passa aí! Não chuta bola de gole! Desculpa! Dizem que professores não fazem coisas iradas. Olha essa cesta de sete pontos. Vamos ver, vamos ver. Calma aí que pegou um vento contrário ali. E foi! 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 Foi mesmo! Aí sim! Aí sim! Eu achei que era brincadeira! O próximo mito aconteceu quando eu menos esperava. Quando eu encontrei esse queijo estranho. Que negócio esquisito! Ele tá com o toque do queijo! É verdade que os alunos sempre discutem depois do recreio? Não, 19 não, né? 21! 21? Tá doido, é? 19! Aí fica frio, João! 21, tá bom! 19, já falei! 21 é temperatura amiga! 21! Você tá brincando comigo, né, Bruno? 21! Isaac! 20! Eu falei que não era melhor ter ligado o óculos! E aí, galera, beleza? Não! Se vocês querem ver eu passar o toque do queijo pra alguém, comenta aí um emoji de queijo! Me falaram que tem um monstro aqui no beco da escola! Papo de monstro? Nossa, isso nem existe! Mas me falaram que tá logo ali! Vai com calma! Vai com calma! É, se tem um monstro aqui, não é melhor a gente deixar ele aqui dentro? Não! Acho que a gente tem que enfrentar ele! Pega, pega, pega! O único monstro aqui nessa composteira é uma garrafa! De plástico! Reduza, recicle e reutilize! Esse é o único mundo que a gente tem, galera! Meteu o papo menor! Ah, finalmente vou poder descansar! Outro luto é que o intervalo acaba muito rápido! Bora dar de skate depois? Aí, acabou o recreio, acabou o recreio, hein! O quê? O passeio? É, quando se diverte o tempo acaba rápido, né? Chega! Eu nem comi minha maçã! É verdade que o professor sempre tem olho nas costas! Essa tá difícil, hein, Rodrigo? Bruna! Mas como? Ô, caraquinha! Mito confirmado! Bizarro! Hora do passeio! Parado! Olha a chuva! Passeio cancelado! O quê? Não! Por favor! Aula de matemática! Ah, não! Isso é um pesadelo! Mas eu vim aperto! Toda escola tem o rei do bapho! Próximo! Próximo! Eu mandei o meu currículo pro clube das figurinhas! Próximo! Ah, eu sou o rei do bapho! E eu sou a rainha! Que rainha? Quando o Dom pê... Primeiro! Primeiro! Ah, legal! As margens do rio... Ipiranga! Ipiranga! Boa! Declarou... Independência ou morte! Eu sou muito esperto! Outro mito é que a aula de matemática parece ser infinita! Aí, crianças! Exercício na página 27, hein? Quanto tempo, professor Caraquinha? Dez minutos! Ai, finalmente! Quê? Não, 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 não! Ovo! Não! Mito confirmado! Outro mito é que os professores não se divertem! Cadê a professora Gisele? Ih, a professora não se diverte! Olha isso daqui! Eu tô de férias, seus pão com ovo! E, ó, estuda direitinho, hein! Que quando eu chegar eu vou ver todo mundo! O dia do brinquedo é o mais legal de todos! Eu trouxe o meu polvinho! E eu trouxe as minhas filhas a Hannah e a Montana! O que é meu? Ah, não! E eu trouxe o Splingles Whales! E eu trouxe a minha bola! Tem um mito que se você se inscreveu no canal... Passa de ano direto! Então se inscreve aí, hein! Rumo aos 20 milhões! Mito ou verdade que todo mundo sai correndo quando bate... Ah! 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 Sempre tem alguém que fica muito nervoso quando vai receber a nota das provas? Alunos, hora de entregar a prova! Opa! Sibeli... Fez! Veio! 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 Sua nota foi na média! Seis! Seis! Eu vou ficar muito feliz! Me falaram que o professor sempre escolhe quem não levanta a mão! Mito ou verdade como é? E essa aqui então é uma estrutura... Eu! 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 Você, Bruna! Mito confirmado! Mas ainda tem mais uma lenda... É... Pessoas de óculos são mais inteligentes que o normal? Estrutura de... De metal? Ah... Mito negado! Estrutura geodésica! Tem um mito que alguns professores não são tão valorizados quanto deveriam. Então, a gente resolveu dar esses dois potes de mel para o professor carequinha que tá ali. Tomara que ele goste. Professor carequinha, temos um presente pra você. Meu! É, pode comer tudo, pai. É do pole. Muito obrigado! Não se emociona, carequinha. Mas eu me emociono também. Telefone sem fio do colégio nunca dá certo. O professor carequinha é um fedido. Tardinho. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O professor carequinha é um querido? Ah, eu escutei essa, hein? Muito obrigado! Mas nem foi isso que eu falei? Os professores sempre sabem quando você tá mentindo. Agora é hora de corrigir a tarefa de casa. É, eu vi. Muito bem, Bruna. Quatro páginas. Parabéns, Sibeli. Só tem que fazer mais caligrafia, hein? E você, João? Eu fiz, mas minha letra não ficou muito boa. Ah, não tem problema, João. Deixa eu ver. Pera, pera, pera. Meu caju comou um pedacinho. Não, não tem problema, João. João tem sim. Joãozinho, você não fez a tarefa. Pra diretoria. Agora. De novo. Pra lá? É. Verdade que sempre tem um aluno da Desculpinha? Oi, André, beleza? Não, não, não. Estou atrasado. Salinha de pera. É que furou o pneu do ônibus aí, sabe como é que é, né? Não, não. Na salinha de pera. E, André, eu estou atrasado, desculpa aqui. Tive que levar minha avó pro Jiu-Jitsu. Sabe como é que é, né? Não, não. Na salinha de pera. De novo. O que, André? E aí, de novo? É que eu tive que levar minha bike no Lava Car. E aí, a minha tartaruga, ela se perdeu. Não, não, não. Vai pra lá. Esses alunos do YouTube, mito confirmado. Me falaram que se você acertar três bolinhas de papel seguido no lixo da sala, algo bizarro acontece. Segura o que você vê. Vamos ver, vamos ver. Vai no lixo. Lá foi, lá foi. Eu tirou, eu tirou. Não pode errar, não pode errar. Na aula de basquete. Eu? Um, dois. O que acontece agora? Será que é no lixo, alguma coisa lá? Ô, Luquinha, dá uma olhada lá, Luquinha. Vamos ver o que tem aqui. Olá, crianças. Outro mito é que os meninos são melhores que as meninas dos esportes. Todo mundo sabe. Vamos, vamos, vamos. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai. Ah, não. Não foi perfeito, não foi perfeito. Tinha que ter outra habilidade. Amiga, mostra pra ele como que faz. Boa, amiga. Não é engraçado, amiga? É que até se eu fizer assim, vai também. Tchê. Como? Outro mito é que eu sempre tive medo de fazer. Número dois no colégio. Sempre aducando. Que é isso? Pelada de bom. A gente tem que ganhar, né? Amanhã tem prova, tá preparado? Eu acho que tem, né? Você ouviu isso? Não. Vamos voltar pra essa... Bora. Você não ouviu? Não. Ai. Acho que eles já foram. Quer uma agendinha? Não, obrigado. Valeu. Tá, vamos embora. Não, vamos bazar. Outro mito é que é impossível você disfarçar o seu pido na escola. É... O sol em si... O que é isso? Droga. Nas mãos. Eu vou ver o que tá acontecendo. Você escutou? Escutei. Parece alguém... Soltando um pão. É. Acho que tá de boa, né? Mito negado. Sempre tem um menino que é bom em todos os esportes? Ele fez o log do fake. Mas na hora da prova... É, Joãozinho. Zero. É, como é? Tem que estudar. Olha, olha, olha. Tem aquele mito que as meninas sempre fofocam no recreio. Eu acho que é verdade. Você não acha que o Naté tem muito CC de vez em quando? Ele não tá feito durante... Eu acho. Ele fica feito da hora dele. O Joãozinho tem... Ele é. Ele quer deixar o ar ligado sempre. Por quê? Porque ele fica feito e a gente tem que passar de um cheiro ruim dele. Ah, e o professor carequinha, ele é... Ele é o quê? Carequinha. É o quê? E o mito que diz que a colmeia não consegue resolver essa conta. Um. Mais dois. Mais sete. Mais cinco. Menos zero. Coloca aí nos comentários o seu resultado. Me falaram que os professores falam secretamente dos alunos na sala dos professores. Vamos descobrir só agora. Ai, meu Deus. A Bruna fala demais. Ai, eu concordo, professor carequinha. Mas o Natan essa semana tá tão bagunceiro. Não sei o que que tá acontecendo. Falaram de mim também. E o Niquinha, que agora deu pra chegar pra atrasar três vezes já essa semana. Olha o Niquinha. Fala, Niquinha. Melhor a gente ir. Acho que a gente vai ter que melhorar como alunos. Mas a gente gosta tanto deles. É verdade. Niquinha é perfeito, né? Exatamente. Sempre tem aquele aluno que é o mais indisputado. Alunos, escolham as suas duplas. O que eu perdi? Duplas. Eu te dou um pedaço do meu leite. O que? Você é meu primo, Lucas. Lembra quando a gente jogou videogame? Não, foi nada, foi nada. Vamos comer, então. Eu falo pra Dudinha tomar sorvete com você. Dudinha? Tá bom, Ceci, você vai ser meu do vosso. É, vai ser meu primo. Sempre tem a sala secreta. Ninguém sabe o que tem dentro. Vocês têm certeza que querem entrar aí dentro? Acho que dá pra ficar. Vai, 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 vai. Nossa, eu acho que esse é o corredor dos professores. Irado. Tem a sala secreta. Tem a sala secreta aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Mas ninguém nunca entrou nessa sala antes. Vai, então. O que? Eu? Vai, vai, vai. Tá bom. Tá legal. Hora da merenda. Finalmente. Yeah, isso sim. Vamos pegar esse sanduíaco. Eu admito que se você quiser desfaçar seu pulo, é só dar uma tocidinha. Sibélio. Sibélio. Ô, amigo. Você tá bem? Tá tudo bem. E sangue-se? Eu vou sair da batalha. Acontece. É, colmeia não funcionou. Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões! E se você é da colmeia, faz o M de... Mel! Muito obrigado, Escola Dinâmica Leste. Sempre muito bom estar aqui. Até a próxima e... Fui!